E aí Diana, vamos dar um rolê aqui e mostrar para o povo aqui o encontro. Vamos, tem muita gente aqui. Olá. Bom dia. Aqui, aqui, olha o Winneberg lá. Quem é o? Tem mais lá para baixo, rua de trás. Maria Motorhome, ali tem, depois a gente mostra ali, tem um Chevrolet, né Diana? Isso, de 1943, não é isso? 46? 46, é isso. 46 Chevrolet, vou mostrar depois, lindão. Olha esse, galera. Esse não é aquele, hein? Esse é outro. Olha isso. Esse é o Mercedão. Está tudo fechado, não? Não dá para saber quem que é. Foi nas perguntas, se der. Tem a rua atrás. Na verdade, o povo está tudo em volta e tem esse miolo aqui. Eles colocaram uma linha de água ali, está vendo? Hoje é o primeiro dia do feriado, deve chegar mais gente, né Diana? Ah, com certeza, até o fim do dia chega mais gente aqui. Começa hoje, né? Na verdade, a gente chegou adiantado. Mas já tinha gente aqui, olha, desde segunda, né? Desde segunda, né? Um povo que, né? Vai de encontro em encontro. Vamos ver mais, vamos ver mais do espaço. E aí, descendo, tem a rua debaixo. Vamos dar uma olhada. Ali tem outro, Chevrolet. Ali tem um povo que enfiou lá dentro da bocha. O lugar é bem bonito, né Diana? Arborizado, então, aqui é um complexo, né? Tem um centro de exposições. Dentro tem uma área onde faz exposição de gado, né? De boi, enfim. Tem uma área de shows, onde normalmente acontecem shows na cidade. E aqui dentro tem a sede do Centro de Tradições Gaúchas, o CTG. União Vila Velha, né? E que é quem está promovendo o encontro nessa área. Então, a estrutura toda está à disposição. Bem legal. O povo se espalhou mais. Tem uns mais para lá, uns mais isolados aqui. É uma área bem bonita mesmo. Bem gostoso. Está tranquilo. O pessoal está acordando ainda, né? E é isso. Que bonitinha. Que maranhinha. Dianna tentando fazer amizade com o cavalo. Aí tem uma galera aqui. Só que é mordomia, né? Fica tudo pertinho. E é isso. Nós demos a volta. Então, para vocês terem uma ideia, a gente entrou ali, foi até o fundo, voltou, entrou nessa segunda rua, atravessou o bosque, saiu aqui embaixo. E é isso. Ali tem o estacionamento, os carros, avanços e para lá a entrada. E nós estamos aqui. Com o trailer aberto, a visitação. Então, para saber, né? Se encontrar com a gente, quiser conhecer o trailer. Se você não conhece os trailers da Windbag, é só colar no trailer, Ando. Então, pessoal, estou aqui com o Rafael, que está na organização. Isso, perfeito. Do encontro. Rafael. Quinto encontro caravanistas de Ponta Grossa, CTG União Vila Velha. Conta para quem não é, vamos dizer, não está habituado com a cultura gaúcha. O que é um CTG? O CTG é um centro tradicionalismo gaúcho. Ele engloba tradições gaúchas, trazer para as pessoas o convívio com a tradição, estar junto com cavalos, animais, danças gaúchas, danças típicas, tomar um chimarrão, estar junto, reunido com os amigos. Isso é um CTG. Uma porção de cidade tem CTG. Todas as cidades do Brasil têm CTG. Tem CTG. É cultuar a tradição gaúcha. E esse encontro é tradicional já? Esse encontro é o quinto encontro aqui em Ponta Grossa. É o encontro dos Campos Gerais. Então, Ponta Grossa está sediando pela segunda vez o encontro. O que vamos ter aí de atividade? A nossa programação inclui amanhã vai ter como abertura uma linguiçada para todos os caravanistas. Chopper. Vai ter três chopper para cada um que fez inscrição. A partir de amanhã vai ter um baile, baile jantar dançante com a banda gaúcha. No sábado, jantar dançante com a banda alemã. E os jantares sendo típicos das mesmas situações. Tá certo. Está esperando quantas pessoas aí? Estamos aguardando inscritos. Inscritos já conosco, temos 115 carros. 115 carros? Aqui no pátio já temos 100 carros. Quer dizer, vai dar uma baile de 200 aí, né? Tá, vai chegar muito carro. Vai chegar muito carro. Não, pessoa aí. Em termos de pessoas... Pessoas nós já passamos, já passamos assim. Temos carros com seis pessoas. Olha lá. Então, muito grande. Obrigado a todos. Obrigado a todos que vieram. Quem quiser ficar de olho na próxima, na programação, na próxima vez, onde é que acha essa notícia? Vai encontrar no grupo, existe um grupo do encontro, está sendo divulgado. E nos grupos do Estradeiro, Roda Mundo e demais grupos que todos fazem parte. Aí a gente está divulgando também. São todos nossos parceiros. Tá, então você não precisa ser só se você entra no site dos grupos, né? Todos os grupos, todas as associações têm site. Você entra lá, geralmente eles têm uma área de programação. Nessa área de programação você vê os encontros. Os encontros de Ponta Grossa estão instalados. Tá bom? Obrigado. Obrigado vocês por estarem junto conosco aqui. É um prazer receber vocês também. Parabéns pelo equipamento de vocês. Lindo equipamento, bonito equipamento. E obrigado por nos prestigiarem, inclusive com um brinde. Muito obrigado. A gente se vê lá. Forte abraço pra vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vocês podem ver o tempo deu uma esfriadinha, eu já pus a touca porque velho sabe como é que é né, se tomar muito vento nas têmporas vira vira sinusite, não podemos ficar doentes. Então pessoal, estou aqui com o Paulo, que nada mais ninguém menos é o responsável por essa couve. Como é que chama a esposa? Jéssica. Jéssica, o povo aqui da cachaça. Paulo, conta pra gente, o que você trouxe aí? Então, nós fabricamos há um ano e meio, nós retomamos uma história da nossa família na fabricação de licores à base de cachaça. Então hoje nós temos cachaça de banana, cachaça de ervas, cachaça de canela e é uma receita aí de mais de 40 anos que a minha avó fabricava. Cada uma tem um nome né, que você colocou, conta a história pra gente. Pega a garrafa aí você mostra, vamos começar com aqui. Essa aqui é a tradicional, é a Fire né, então hoje toda a cachaça que ela tem a base de canela, ela é chamada de Fire. E a gente manteve o mesmo nome. Aí daqui pra frente que vem as histórias. A de ervas nossa, pra que as pessoas possam entender, ela tem o nome de Dona Cida. Por que o Dona Cida? Porque nós temos aqui o açafrão, gengibre, hortelã e erva doce. Que são as quatro principais ervas que a minha mãe mais adora. E o nome da minha mãe é Maria Aparecida, então a gente colocou aí Dona Cida em homenagem a ela. E aí o que acontece? Só que a minha mãe é muito ciumenta, é muito ciumenta. E a gente já tinha feito uma cachaça o ano passado, que era a nossa cachaça de banana né. E aqui é uma homenagem muito, graças a Deus eu consegui fazer essa homenagem ainda em vida do meu pai. Meu pai ele faleceu no dia 14 de novembro do ano passado. E só que antes ele faleceu eu consegui fazer essa homenagem a ele. Que a nossa cachaça de banana, a família do meu pai, ela veio toda do nordeste. E no nordeste a banana caturra, que é a banana que a gente utiliza pra fazer essa cachaça, ela é conhecida em algumas regiões como banana baé. E aí a gente fez uma homenagem a ele como cachaça de banana baé. Que a pessoa tá falando que é banana danica? Isso, em alguns lugares é conhecido como banana manica, em alguns lugares é conhecido como banana caturra. Que é a banana que a gente utiliza pra fazer essas cachaças. Então, quem quiser, acha você, você manda pelo correio, se for o caso. Damos um jeito, damos um jeito. Eu provei, eu provei. Várias, várias. E a diária também. Mas aí, se o pessoal quiser provar, quiser experimentar, aonde é que te acha? Então, nós temos hoje a nossa página no Instagram. Tá. Que tá como Cachacaria Underline Multifaria, tá? Multifaria, né? Multifaria. Que ali a gente tem todas as nossas cachaças. A gente tem mais uma cachaça, só que como a nossa cachaça é feita de forma artesanal e com produtos naturais, a gente tem mais uma cachaça de figo que a gente não trouxe aqui porque agora não é época de figo. Tá. Mas sempre tá lá os lançamentos das nossas cachaças. Entrou no Instagram, colocou lá Cachacaria Underline Multifaria, você já encontra a gente e a gente dá um jeito. Tô deixando escrito aqui pro pessoal. Tá bom? É isso aí, gente. Mais uma novidade aqui do encontro. Obrigado, hein. Lá vem ele, filho. Uma nóis. Ah, o sorvete eu já sorvetei. Agora eu vou filmar vocês. Esse é o melhor sorvete da região. Ó, do Brasil. Aqui nos 20 metros quadrados não acha outro igual. Melhor acha igual ou não? É só procurar que acha, né? Ó, faz a propaganda, faz a casquinha aqui. Casquinha tudo feita aqui. Obrigado. A casquinha faz na hora. É, tá com essa cara de trabalhador mas tava dormindo até agora. É a mulher que tava trabalhando, que eu já vi. Eu ensinei ela. Olha lá. O sorvete faz lá, como é que é? Serve na casquinha que a gente produz na hora. Um gelato com cobertura de italiano. E você que faz a massa? A massa é uma receita de gelato. Coisa de shopping. Coisa de shopping. E é bom mesmo. É uma gelateria de shopping itinerante. Que eu já tomei e é bom mesmo. Quer experimentar? Vai nem quando a Amba. Todo ano que eles estão lá. É bom demais. Luiz Antônio é nosso patrocinador. É. Olha lá. Vamos lá parece pro Motorhome também. Vamos? Vocês vão tá lá? Vamos lá então. É nós é que vai. Então pronto. Nós é amigo do dono. Alexandrão. 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 Quem não é amigo do Alexandre? Cadê mamã? Mamãe foi tomar as ovedes? Você não pode. Tchau. 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 Bom dia trailerandos! Tudo bem com todos? Que bom, nós estamos dando um rolê, vamos até a casa de ração, depois eu explico o que nós vamos fazer, mas estamos saindo aqui do CTG, um espaço bem grande, bem grande mesmo, e aqui do lado, achamos aqui, olha que simpático, um circo, a Diana vai gravar com a nós enquanto... Vamos embora! Em 600 metros, vire à direita da Upa Maria de Lourdes Ferreira Carreta pra caramba! Então pessoal, a gente veio pegar um saco de ração, porque a moça lá, a mulher lá do CTG, ela cuida de uns cachorros, a pessoa abandona muito cachorro lá, é uma área grande, e ela acaba pegando, tem um lá com sarna que ela tá tratando, alguns que ela cria, e ela dá uma geral, depois põe pra adoção, a gente veio dar uma colaborada aí, fica a dica, O dia que você puder, quando você souber, procure saber, que ninguém vai bater na sua porta pra pedir, você vê, dá uma assuntada, aí você compra um sacão de ração e doa, é uma coisa que você pode fazer Bora! Então pessoal, aqui tem o pavilhão agropecuário, muito grande a área aqui, muito, muito, muito grande, pra vocês terem uma ideia, o encontro tá lá embaixo, tudo aquilo que vocês viram lá ali, de motorhome, tudo ali embaixo, ó, tá naquela área. E aqui pra cima, tem o pavilhão, agora tá tendo aula de equitação, ó, tem lugar pra tambor, pra, enfim, rodeio, eventos, né, do setor agropecuário, aqui tem uma base da polícia montada, a cavalaria também, fica ali, ó. Olha lá, tá escrito lá, cadê, 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 olha lá, cavalaria, e aqui tem o pavilhão, onde tá tendo aula de equitação, o molecada aprendendo a saltar, a pular, não sei como é que é, acho que é saltar, né, dá uma olhada lá, vê se a gente pega uma palhinha pra mostrar pra vocês umas aulas de salto. Salto. Muito bem, trailerados, estamos voltando, terminou o encontro. É, ontem ficamos lá, teve um jantar, um show bem legal, bem bacana, uma banda, música variada, música alemã, de bandinha, música anos 60, vocês viram os trechos aí. E agora nós estamos na estrada, estamos voltando, domingão, pra casa, agora vamos num posto aqui, pra chicar as pernas, saímos sete e meia da manhã, agora são meio dia, e tem chão aí, né, távamos longe. Então é isso aí, vamos comer, já já, mais um pouquinho de estrada. Então é isso aí, vamos lá. Então é isso aí, vamos lá.